não adianta querer arrancar na ignorância ali porque a tendência a tendência cada um tem um jeitinho tá é bom você ter esse joguinho de ferramenta isso aqui esconde mercado livre e tal né mudança de plano tá já ficou bom encaixar o teto no lugar e começar a colocar os periféricos E aí galera tudo bem com vocês sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal é hoje nós vamos aventurar para quem acompanha o canal aí sabe que eu não sou estofador de autos né não sou estofador de automotivo de carro enfim né até fazia antigamente mas muito tempo atrás né e hoje eu não faço mais faz muito tempo eu não faço né para ser sincero acho que uns 20 anos que eu não faço estofar de autos né só que é esse aqui deixa eu virar aqui para vocês verem esse aqui é o carro do Léo tá a nave do Léo e ele vem com o teto meio descolado aqui tá chumbeada aqui tem um descolado ali ó a luz não vai tá boa porque dentro do carro nunca é boa a luz né tá mas dá para ver o descolado ali e aqui na frente também ó ó ó tá bem descolado você andando no carro é dirigindo o carro enfim você não percebe por quê porque o teto tá em cima de você mas quando você olha o retrovisor você vê aquele descolado lá atrás deixa eu pegar ali para nós ver né isso vai incomodando a gente né eu falei para o Léo e aí né como custa é um pouco caro né e a média de preço que a gente pegou por aí foi mais ou menos 700 800 reais né logo a gente pegou em dois lugares só um 708 800 de colegas que disseram para gente que para nós como era conhecido tal fazer esse preço eu não sei o preço que tá por fora aí tá eu vou ouvir falar de mil e duzentos até não sei se é real ou não dá um pouco trabalho sei que vai dar trabalho é medo de errar eu não tenho tá acho que vai ficar de 90 a 100 porcento tá imagino que fica mais ou menos isso sem fazer sei a a lógica da coisa tá conheço a matemática da coisa que nos outros a ciência da coisa né então não vai ser tão difícil assim beleza é olha só se eu vim pelo retrovisor o que você viu lá aquele ponto lá né ele descolado e aqui em cima ó feio ruim isso aqui né é que não tem solução tá para você que não conhece que não tem solução você ou se arranca o teto e faz ou você arranca o teto e faz esse negócio é recolar para poder vendedor de loja principalmente né e falar é só pegar e mandar colar ali o rapaz escola pode esquecer não segura beleza tá aqui o indivíduo o dono da nave primeira vez que nós vamos encarar aqui com ele então ele tá meio naquela a tristeza mostra a tristeza faz uma cara de tristeza aqui na Zé faz a carinha assim que nem o chaves quando tá no chaves quando não foi para cá pouco mas vamos lá vamos meter a cara vamos fazer né eu não tenho pressa nenhuma de fazer a gente pegou um momento de folga aqui da estofaria né final de a semana é então a gente vai fazer assim a gente vai fazendo bem tranquilo tá você não der para terminar hoje a gente termina amanhã bem tranquilo sem pressa o material que escolheu o material já tem aqui tá não vai ser o materialzinho original vai ser o mais escuro inclusive eu queria um mais escuro ainda tá eu não tinha aqui eu não quis comprar tá esse aqui é um praticamente partindo para um verinho verdinho assim uma cor de uma escura tá olha em comparação a mesa que é mais ou menos branca né e tá material é esse o suedezinho show de bola eu tenho um estoque aqui uma sobrinha tem oito metros e pouco ali vai uns três metros dá tranquilo beleza já voltamos com a parte desmontagem ali aqui olha só coloquei uma lâmpada ali dentro para clarear o teto né aqui a gente vai movimentando ela como e como for nossa intenção aqui né colocar uma aqui ó só que não fica encostar nas coisas para esquentar né olha só para baixo aqui tudo é complicado arrancar todas as peças tá deixa eu pegar aqui arrancar todas as peças aqui aqui e cada uma tem uma técnica né para arrancar cada uma tem a técnica arrancar graças filmando atravessada aqui aí fica bom né coitado da pessoa que vai hoje é cada um tem um jeitinho uma é para trás outra para baixo é então tá dando uma olhada no vídeozinho no YouTube que já tem quem já tirou né aprendeu correr o rio que nem uma lâmpada as pegas puxa para baixo ela quebra então as vezes ela é encaixadinha desencaixa atrás e empurra para frente é o vice-versa né isso aqui é a mesma coisa tá então é bom ver esse tipo de coisa tá só você for fazendo teu fluenção aí ou a forne é bom para o vídeo no YouTube quem já fez tá é para você ir vendo como que ele encaixa como desencaixa né olha galera já pegou um lado tá tirando aí é bom que vai quebrando já peço cuidado não quebrar pega para fazer dinheiro não dá para saber aí a encaixado só tá então ele vai desencaixando ó o jeitinho não teve não é melhor pegar a após o desencaixador lá na nossa agenda e aí tem as pecinha né que eles um pouquinho assim por aí tem essas pecinhas aqui ó tá esses aqui ó espatulazinha e tal que serve para tipo de coisa né muitas vezes para não quebrar ali e tal então encaixa mais fácil não evita estragar né depende do lugar lógico tem que ter pelo lugar de usar uma chave feia na chave filhos e tal beleza vamos ver a técnica de cada um ali bom aqui ele é só encaixado a questão é como que ele sai aqui né vamos ver aqui e talvez esteja tem sido colado né ó tá vendo ó então ele sai essa pecinha aqui tem um plug sai assim daqui e daí ele desencaixa para cá mas tem que puxar ele para frente tá se puxar ele reto assim assim ó ele não tá desencaixando beleza aqui tem um plugzinho aí beleza então saiu a primeira peça essa aqui vamos ver aqui como é que ela é fechada defenda também tá então vamos olhar como é que é essa peça também e tirando todos os periféricos a pecinha tá ali ó vai tirar essa aqui agora depois essa peça aqui tem que ver para onde ela fazer o desencaixa também não adianta arrancar tá não adianta querer arrancar na ignorância ali porque a tendência a tendência é quebrar tá essas pecinhas ela ressecam né esse carro carro 2013 então ele já tem 11 anos que foi aí 11 anos de sol né é daí essa peça resseca então você se tirar de qualquer jeito ela vai para quebrar tá tem que ser na cautela mesmo beleza achou evite não já estava de feno dos trem aqui para quebrar esse que tinha aí a marca depois é pior muito na cautela mesmo tá só não adianta que ele fala assim ah vou puxar e vou arrancar você quebra e depois vai é cola e não sei o que não sei o que para tentar consertar assim então é no talento mesma coisa segureira você que tirou o outro agora como é que esqueça para cá tem locais tá pessoal que tem que ser a chave e eu já me defenda para entrar tá eu tirei aqui agora eu joguei para cá eu já joguei ele aqui ó aí desloquei esse aqui esse aqui é da luzinha tá da luz que acende aqui ó agora agora vamos descobrir isso aqui é da luz que vai destravando em volta lá atrás também não é de trás e atrás destravado aqui ó tá cada um tem um jeitinho tá desencaixar tá pessoal ela trava os dois lados atrás não tem trava dos dois lados mesmo ó mas ela não tem como apertar essa trava tá então ela é tirando mesmo tá colocar em caixa pega lá na lata lá beleza agora essa aqui a gente vai procurando tá procurando que tal encaixa mas sem forçar tá por forçar é melhor aqui para ele tá na frente encaixa melhor ver um vídeozinho novo ó encaixa tá de lá para cá ó para ver aqui tá tá vendo aqui onde tá encaixa ó então aqui na frente ela está na pressão então tira de lá para cá arranca assim um pouquinho e puxa para baixo no meu caso tem a unha tem o ponto de dedo é forte beleza né então por mais sensível vai com isso aqui beleza tá não precisa tirar essa tela tá só para fazer aqui isso aqui sais que provavelmente é só um sensor para baixo e desligou o painel do carro porque desligou agora que tem que tirar esse plug esse plug aqui é aqui por dentro provavelmente deixa eu ver aqui bom vamos procurar como que tira esse aqui ó que esse que tem que tirar tá isso que não passa pelo buraco né tá aqui não é procurar como que tira ele certinho e já voltamos com ele tirado aí tá daí aqui ó o procedimento aqui no pega-mão ali como é que é o nome esse negócio ele ó não pode falar isso no youtube cara presta atenção no negócio deus me acuda ali é o procedimento ali é basicamente o mesmo dos para-sol tá essa aqui também só que ela tem um lado né tá é sempre bom até ficar atento aos lados tá você puxar aqui eu vou quebrar uma trava então não vou puxar tá ela sempre tem um ladinho então ele vai olhar qual que é o lado que desculpa que ele que solta né ó que dá para ele olha a impressão que é para trás mas eu não vou não vou forçar tá então a gente vai procurar qual que é o lado que solta primeiro porque um vídeozinho do youtube mesma coisa para gente soltando tá essas partezinhas dele de soltar todos esses periféricos aqui eu não vou mostrar porque não precisa né é de repente deixa na descrição não sei de como tirar suas pecinhas né é bem básico tá ele tem coluna que tem que soltar para poder levantar o teto e tal e por onde sai o teto tá esse que é o segredo da coisa né tem que tirar o teto dentro do carro né para depois limpar e depois pensar o procedimento beleza já voltamos bom aí tirado tudo deixa eu tentar mostrar aqui todas as pecinhas tiradas tá cada uma com seus com seus truques agora tirando a capa da coluna ali cada uma tem um truquezinho um jeitinho de tirar é bom você ter essa joguinho de ferramenta isso aqui se for no mercado livre e tal né porque tem muita peça que depende disso ó essa peça que por exemplo essa peça que sem um 30 aqui você não consegue tirar vai quebrar não vai tirar seguir também tem que ter essa redonda aqui ó tirar ela com a reta aqui ó não sai agora é a capa de coluna a capa de coluna daí sacar o bicho vai fora é bom tudo tirado vou ver ali tudo tirado capa de coluna aqui aqui lá atrás aí falta a capa de coluna do meio do meio não sei se vai tirar isso vai precisar tirar essa daqui aqui aqui acho que é só reganhar um pouquinho aqui a já solta a próxima etapa bom pessoal aqui a gente a gente começou agora a desencaixar o teto lá dentro tá no nosso desencaixar vou começar agora o carro tem que ficar ligado porque com um tempinho de mexendo ali apareceu uma mensagem de bateria fraca tá mas não é nada não o DJ toca aquela musiquinha aí para nós e aí e aí e aí e aí e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto